Música Bora lá, nós estamos aqui com a lenda da bateria do forró Farofa, prazer sempre falar com você Prazer é meu, pô Bem-vindo ao canal Tô na Mídia Assista agora mais um vídeo exclusivo Me diz uma coisa, pra começar, de onde é o Farofa, hein? É, sou do estado de Ceará, né? Qual que é a cidade? É o Tabuleiro do Norte, Tabuleiro do Norte Por quantos anos tu começou a tocar bateria? Comecei a tomar gosto com 10 anos de idade Aí eu fui, quero dizer, pra finalizar E de 10 anos pra cá, já vou fazer 30 Vai 20 anos já Quanto tempo tu tá com o Cé Cantor? 5 meses É, tá recente, tá pouco Você começou sendo, queria ser profissional Qual foi a tua primeira grande banda, o artista que tu tocou? A primeira banda conhecida foi a Bande Estilos Bande Estilos Que fez sucesso, acho que quase o Brasil todo 2011, 2012 Ah, beleza, lá do Soab, lá do Soab É, pra ano, já passei um ano e pouco lá Música Música Qual que é, quando tu começou ainda, qual que é o teu grande ídolo da bateria? Cara, é muitos, né? São muitos, mas É, eu, um cara que eu admiro, o Aquiles, que mora na Califórnia Ah, sim Ele entrou em contato comigo, mandou uns equipamentos Ele era o baterista da banda Angra E eu tive o prazer de ser ele E forrozeiro? Forrozeiro? Muitos Carlinho Papalégua É, Riquelme E aí vai, ó, lixo de Bandeira é bom Que bom, ó Muito prazer, obrigado por receber sempre a dona Mídia Sucesso, nós estamos torcendo sempre por você E felicidade, eu vejo seus vídeos, é uma alegria imensa, viu? Deixa um alô aqui, quem quiser te seguir na rede social Eu que agradeço aqui, tá aqui, né? Prazer é meu E meu Instagram é o Wallace com o W W-A-L-I-2-S-O-R-O, pode seguir lá Valeu aí, ó Tá vendo? Pegamos o homem, hein? Tô na mídia Inscreva-se no canal e ative as notificações Curta as nossas redes sociais Tô na mídia, no Instagram, no Facebook e no Twitter Acesse tonamídia.com.br Tô na mídia Tô na mídia